Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita top de linha. Simples, saboroso e uma verdadeira maravilha. Eu vou ensinar como que se faz uma geleinha de pimenta. Essa geleinha de pimenta é totalmente natural, sem produtos artificiais, sem conservante artificial e você faz sucesso na hora que você servir. Dá uma olhadinha aqui para vocês ver como que ficou isso daqui. Então pessoal, aqui está a nossa geleinha de pimenta. Olha para vocês verem a textura dela, como que ela ficou. Isso aqui é ideal para você servir com um assado, um churrasquinho, uma carne, uma torradinha, até mesmo uma salada. Dá para você misturar isso aqui e fazer um molhinho agridoce. E a hora que você servir isso aqui, com certeza sucesso garantido. Gente, vocês não tem noção da explosão de sabor que é isso daqui. Olha, a lista dos ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Enquanto isso, você já dá um like, se inscreve aí no canal, clica no sininho, escolha a opção toda para que você receba minhas atualizações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Se possível, já dá um comentário, porque o teu joinha, que é o teu like, e o seu comentário é que faz o canal funcionar. Vou preparar as coisas aqui e na sequência eu volto com vocês. Bom pessoal, é para nós fazermos a nossa geleia de pimenta. Aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Uma pitadinha de canela, açúcar, limão, maçã, eu estou usando a maçã Fuji e a pimenta, dedo de moça. Vou preparar as coisas aqui e na sequência eu volto com vocês. Aqui é o seguinte, olha, cortei a maçã em quatro, aí com casca e tudo, lavei ela, higienizei todas. Aí agora com casca e tudo a gente vai fazer isso aqui, vai pegar o ralinho e vai ralar ela com casca, semente e tudo. Não precisa tirar nada dela. É aquele miolinho da maçã, no meio da maçã que faz dar a textura de gel. Então, ó, catei toda a maçã, coloquei a mão no prato aqui no fundo. Então agora nós vamos preparar esse bichinho aqui, ó, a dedo de moça. Tira a sementinha, que senão ela vai ficar muito picante. Cuidado para não pôr a mão no olho depois que lidar com isso aqui, viu gente? Ó, limpamos as pimentas. Então agora nós vamos cortar ela o mais fininho que a gente conseguir. Pronto, olha, tudo cortadinho. Vamos reservar e vamos pôr isso aqui para cozinhar. Nessa minha panelinha, ó, eu coloquei o açúcar. Vamos colocar as maçãs, ó, a pitadinha de canela. E vamos colocar também, ó, as pimentinhas dedo de moça. Colocamos todos os ingredientes aqui dentro, olha, nós vamos dar uma mexidinha para misturar tudo. Agora a gente acrescenta água, ó. E aqui nós vamos deixar cozinhar por uns 15 a 20 minutos. Aí qualquer novidade que tiver aqui eu volto com vocês. Aqui começou a ferver todos os ingredientes para formar a nossa geleia. Então nesse ponto, nesse momento, olha, na hora que chegar a começar a ferver, você acrescenta o suco de um limão. O suco do limão, gente, ele vai fazer com que a geleia fique brilhante. Então agora, olha, nós vamos mexer, deixar ele cozinhar bastante. Conforme mudar alguma coisa aqui eu volto com vocês. Passaram-se 20 minutos, olha aqui como que ficou a nossa geleia de pimenta, ó. Então aqui, olha, desliguei o fogo. Vou esperar esfriar. Aí eu volto para finalizar a receita com vocês. Mas olha que bonita que ela já ficou. Então, pessoal, aqui está a nossa geleia de pimenta. Olha para vocês verem a textura disso aqui, gente. Gente, ó, pensa num negócio que é gostoso para você pôr, servir com assado, você servir com uma... Qualquer tipo de carne, mas num churrasco isso aqui vai bem. Numa torradinha. E olha, totalmente natural. A única coisa de artificial que você tem aqui, que pode se dizer que é artificial, é o sal. Mas o sal é o conservante natural, né? Então, sem o sal, você também não faz quase nada. E a hora que você servir isso aqui, você faz bonito, viu? Gostou? Dá um likezinho. Se inscreve aí no canal. Clica no sininho. Escolha a opção todas para que você receba minhas atualizações. Olha, todas as vezes que eu postar. Já dá um like. E se possível, deixa teu comentário. Porque é pelo teu comentário que eu adequo o canal, nas necessidades de vocês. Me sigam nas redes sociais. Instagram simples saboroso. Facebook simples saboroso. Sempre tem alguma novidade por lá. Foi um imenso prazer compartilhar com vocês mais esse vídeo e mais essa receita. Aguardo vocês no próximo vídeo. Simples saboroso. O canal te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. O canal te ensina a cozinhar passo a passo. O canal te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado.